This is gonna be the best day of the world Música Olá malta como é que é? Sou o Truni e sejam bem vindos aqui a mais um vídeo no canal Pois é, hoje trago-vos aqui Skywars como vocês podem ver E estou aqui com o meu amigo Funplayer Para boas pessoal aqui quem fala é o Funplayer sejam bem vindos a mais um vídeo no Truni Pois é, e como vos disse trago aqui mais um Skywars É mesmo só para o canal do Youtube não estar aqui muito parado Já não trago vídeos para aí há um mês E há um mês E é isso, vamos aí entrar numa arena e quando estivermos quase a começar voltamos Até já Ok malta, vai começar em 10 segundos, vamos colher aqui um vídeo sim rápido é o Tank Ahm, o Funplayer está aqui a minha mão ao lado Ahm, e up Ahm, ou espada de Dima já, já Ok, duas espadas de Dima, ok, uma para ti se quiseres Claro Não posso, não posso reitar isso nem Nunca, né Ok, tenho um chestplate para ti se quiseres Eu também tenho um para ti Então eu não preciso, mano Tenho umas botas para mim Já dava-te se quiseres Ok, eu acho que vou apanhar este dia Não, não tenho, não tenho que querer Ok, o que é que está a fazer ponto? Tens tu, mano Ai, trono Não te torres todo ao mar Ai, ai, olha aqui um gajo Olha aqui um gajo, olha aqui um gajo Olha aqui um gajo Queres o que? Não dá-me muito para dar Quero botas, quero, já quero espadas, mano Estamos iguais, mano, estamos iguais, mano Quer espada, quer espada, quer espada Toma, está ali Estou-me a lixar E quer comer, quer comer, ah, tenho que comer, tenho que comer Ahm, deixa-me ver o que é que eu tenho para aqui Tenho quatro bifes Bifes na cara Ah, bom, moço Ok Isto é um chestplate escondido, não, para não, não? Não Isto aqui não precisa nada deste mapa, porque eu quase nunca jogo aqui Não gosto Não gosto lá muito, mas pronto, seja, hoje Esta hora que eu estou a gravar, malta, está muito difícil de entrar em arenas São quase umas 5 da manhã, estás a ver Mais 5 da tarde Ok, era fixe se tivesse uma Ender Pearl Ai, Jesus, que grande é que eu me ia atirar, pá Ai, morri Ai, morri Tive-me pensava que em cima do chest dava para fazer shift, mas tudo bem Tá certo Tá certo, não entendo, tá certo Tá certo É que pus-me em cima do chest a pensar que dava para fazer shift, mas já Já descobri que não dá, hã, portanto Ok Não tenta fazer isto, não tenta fazer isto em casa, né Olha, esse cais está aí para o mãe, que bonito, vai lá Parece bonito esse cais, para matares Hummm Não tenta fazer as flechas O outro lado, mano, ao lado do baú Olha, olá Ih, é verdade Ih, 49 flechas, tem um arco encantado, não Ih, Jesus Ok, 3 guys, 3 guys Estou caindo em frente, bora Ahhhhh, não tenho blocos Ah, que fixe Que fixe Que fixe, tem cheio de madeira, oh my god Oh my god Olha, descobri aqui uma coisa What the fuck Que fixe Oh my god My log, que judeiro Porquê que isto tem aqui uma Ué, na volta tem um chest escondido aqui no meio Ah, quero Não, só tem este aqui Ok Será que conseguimos ir? Não sei, judeiro, que o gajo está do outro lado do mapa, mesmo do outro lado lado Sabes, ah, são dois, estamos dois dois Ah, o gajo está aí para o mãe também Mas tu chegas lá primeiro, que ele ainda nem chegou à primeira ilha Mas, tudo bem E vai, quem chegou primeiro Ahhhhh, throw one block, é o vencedor Yeahhhhh Bora lá Apanha os baús rápido Ei, agora não sabes onde que está, ah, vamos falar Olha, não sabes onde que está, não Sai da casa, sai da casa Então vai, ah Então vem cá acima também Vem cá acima Vem cá acima Vem cá acima Vem cá acima Olha, throw one, aí na madeira está aí um baú Não sei, já Vem cá acima Vem cá acima Para quitar-lhe com a mão Agora fixe, né Agora fixe Vem cá acima Vem cá acima Vem cá acima Já tá mais né Vai estar melhor que tu Vem cá acima Vem cá acima Vem cá acima Vem cá acima Bola, olha aqui, olha aqui. Vamos estar aqui. Bola, abre-se de novo. Pau, mano. Outra outra. Tá um pato tão alto. Ei, andavas... Os arolhos, mano. Oh my God. Olha aí, guajos. Olha aí, guajos, pumba, já fostes. Andamã. 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 Focas com uma maçã adorada? E vai contra ti, Manel. Ai, Jesus, que p*** daquilo. Ai, come uma maçã adorada. Nossa senhora Agora faz tempo Faz sempre uma barreira Como fizeste outra vez Do outro lado tu não se achas Ai Outra Ai nossa senhora Você lhe raspa a cabeça Tu fost Ai Zé senhora Ai Zé senhora Ai Zé senhora Ai Zé senhora Tron 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 Aí mano E mais pontaria não Eu disse para não jogais Mas tu não queria E prontos malta é assim que nos Disputimos foi mesmo um jogo curtinho Mesmo Só para a diversão Por causa do canal não estar assim tão Eu vou tentar editar isto bem Para tentar ficar engraçado Espero que tenham gostado Se gostaram deixem ai o vosso apoio com um grande like Deixem ai a vossa opinião também nos comentários E é isso malta Espero que tenham gostado do vídeo E até a próxima Tchau 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 Tchau